Bom pessoal, nessa aula a gente vai ver bem rapidamente como criar um e-mail novo no painel do servidor e usando o cPanel, como a gente viu no módulo 1, o cPanel é a plataforma que a gente vai usar na maioria dos servidores Linux, então eu vou explicar usando especificamente o cPanel. Aqui na página inicial, no caso você vai acessar o cPanel, como no módulo 1 eu falei, usando o seu domínio barra cPanel, por exemplo, expert wordpress barra cPanel, então você vai digitar o seu login e senha que você recebeu por e-mail, aquele mesmo processo de instalação do WordPress e você vai chegar a essa tela. Então aqui você tem várias opções, tem outras funções como de adensador de arquivos, backups e uma delas é contas de correio, é essa opção que a gente precisa, correio, contas de correio, tá certo? Então você pode encontrar mais facilmente utilizando a busca e digitar contas que já vai aparecer aqui embaixo, contas de correio. Então a gente vai clicar nessa opção, vai ser redirecionado para outra página, no qual a gente vai ter uma opção para digitar o nome do e-mail, arroba o nosso domínio. Você pode ver aqui que no caso tem vários domínios, mas se você contratou o seu servidor agora, você provavelmente vai ter só o seu domínio, tá ok? Então você vai selecionar o domínio que você quer usar, o nome do e-mail que você quer usar, no caso, eu vou colocar aulastest, arroba, e eu vou selecionar o expert wordpress.com.br. No seu caso, se você só tiver um, não vai mudar, não vai precisar alterar, basta deixar como está, tá ok? Então você digita aulastest.arroba.wordpress.com.br ou qualquer outro domínio que você necessite criar. Então aqui eu vou colocar uma senha, vocês podem escolher as senhas de vocês também, certo? Coloca a senha, repete a senha do e-mail, e aqui a gente vai selecionar ilimitado, porque nesse nosso caso, o nosso servidor não tem cota de espaço, então não nos interessa limitar o e-mail, porque eventualmente pode lotar e a gente vai deixar de receber e-mail, então se você tem um servidor que é ilimitado, não precisa colocar cota da caixa de correio. Bem, seta aqui como ilimitado e clica criar conta. O e-mail já foi criado, nesse simples dois passos, em simples dois cliques aí, na verdade. Então em dois cliques você criou o seu e-mail, e agora basta acessar digitando. Assim como você digitava o seu domínio barra cpnl, você vai digitar o seu domínio, expert wordpress, barra webmail. Tá certo? Toda vez que você quiser acessar o seu e-mail, você vai digitar barra webmail. Então você vai abrir a tela como a do cpnl, vai digitar o e-mail, endereço de e-mail, aulas-test-expert wordpress.com.br. Você coloca aí o e-mail que você criou e a senha que você selecionou. Tá certo? E você já vai diretamente para a caixa de entrada do seu e-mail, você vai selecionar antes só o leitor de e-mail que você vai escolher. No caso, eu recomendo o Round Club. E você já vai ter o acesso à sua caixa de entrada, onde você vai poder criar os seus e-mails ou receber e-mails. Tá certo? Bem, por enquanto é só isso e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!